Olha lá, a Sônia Versosa aqui no YouTube perguntou Rodrigo, não se deve usar eucalipto de folha mais larga? Não, todas as espécies de eucalipto são consideradas seguras e terapêuticas. E é bem legal isso. Porém, algumas com uma expectativa de respostas externas mais expressivas e outras com expectativa de respostas internas com a ingestão que traga melhores resultados. Mas o eucalipto você pode utilizar tanto fazendo compressas para redução também de inflamações articulares. Você pode colocar no peito da criança ou de quem você quiser ou nas costas para você ter um efeito também de expectorante. Você pode usar também o óleo essencial para você fazer uma inalação, colocar num vaporizador, num umidificador da região. Ou mesmo você pode colocar um algodãozinho e ficar uns 15 minutinhos. Enfim, tem uma série de alternativas aí, mas o eucalipto, todas as espécies são seguras e efetivas. Tchau, tchau. Obrigado.